Galera, nossos amiguinhos aí chegando aí, ó A turma oficial aqui, galera, ó Brincadeira, negócio desse, galera Galera, o vídeo de hoje, né A gente vai tentar, né Mostrar se esse filhotinho aqui, galera, ó Esse E esse outro aqui, ó, chegando aí, ó Se é macho, se é fêmea, né Porque a gente até hoje, eu não sei, né Já tá grande já, ué E também, galera, não sei, né, se a mãe, né Se o pai, eu pegando ele Se o pai e a mãe vai se importar, né Vai pra cima de mim, não sei, né Que nunca peguei isso aqui pra mostrar, ó Interessante aí, galera, coisa linda aí, ó Galera, tá um tempo de seca, né Chega a gente filmando aqui, que ela chega e sai tipo uma cinza, né Seco, seco dá beleza, galera Se arma a chuva Mas até agora a chuva não veio ainda pra molhar, né Pra sair alguma coisa pra eles, né Mas assim mesmo, ó Os bichinhos tão aqui Tem uma fonte ali, galera, de água ali, embaixo ali, ó Mas já tá praticamente seco, né A única fonte que ele vai achar agora de agora em diante Se não chover nos próximos dias É água que eu trago pra eles, né Uma ou duas vezes por semana, quando eu venho aí, ó É brincadeira, rapaz Ô, meu Deus do céu, né Os bichinhos passam necessidade na natureza Mas assim mesmo, né Lembrando, galera, que tá chegando nos seus vídeos aí Quem gosta de sair, inscreva no canal Ativa o sininho Deu aquele like aí pra nós aí, ó Olha os dois filhotes aí, ó Como é que tá aí, ó Hoje nós vamos saber se ele é macho Ou se ele é fêmea, ó Um dos dois aqui, né Eu acho que esse é o casal, né Olha, olha a mãe aí, coisa linda aí, ó E se levantando esse rabo pra quê, rapaz? Isso aqui é a fêmea, ó, galera Levantando o rabo aí pra cima aí, ó Olha a gata do pio aí, ó Tem gente, rapaz, que ainda recebeu um comentário ainda Chamando esse bichinho aqui de praga aqui, né Mas ele não sabe, né Essa pessoa aí é uma pessoa que não sabe o que é o amor do animal Né Pra dizer que esse bichinho aqui é praga, né Uma coisinha que Deus inventou, né Isso aqui, galera, pra mim, né A vida dele tem valor igual a minha Igual a de qualquer uma pessoa aí, ó Porque é uma vida, né A gente tem que preservar a natureza, né E todos os animais que vivem Não só o sanguinho, né Mas todos os animais Toda a vida animal, né Porque é uma coisa linda aí, ó Tá tendo pioinho aí, ó Coisa linda de se ver, galera, ó Só vê isso aqui, galera No canal do Bão Oliveira aqui, ó Porque a gente tá aqui empenhado, né Pra ajudar eles Principalmente ajudar eles, né Porque eu não posso ajudar todos os sanguinhos, né Do mundo, falei que minha história Mas pelo menos esses aqui, né Que eu tô vendo eles Que eu tomo conta deles Né O que eu puder fazer por eles, eu faço, ó Porque É bonito eles, ó Ó, o futebol tá caçando aqui, galera, ó Caçando, não sei o que, ó Não tem nada pra ele chegar Caçar, só nascer formiga, ó As formigas caminhando aí, ó Só que ele não come formiga E aquele lá continua, galera Catando ainda, ó É brincadeira, ó Tem quem não gosta de um bichinho desse Sobre o nome a Deus, né E o filhotinho aqui tá só na expectativa da comida, ó Agora tá se coçando agora, aí Galera, com o objetivo aqui é mostrar Que o filhotinho é macho ou fêmea, ó Já tem um aqui, ó Esperando, outro aqui, ó Olha, tá aqui Espera Se eu deixar eu pegar ele, viu Sei não, se ele vai deixar eu pegar Porque os bichos são perdidos, viu Olha lá os dois aí, ó Dois irmãozinhos aí, ó Inclusive isso aí que tá a mãe, galera, ó A mãe tá ali, deixada ali, ó Sossegada, ó Os irmãos, ó Se coçando aqui, ó Que beleza aí, ó E os dois irmãos tá ali, ó Dois filhotão aí, ó Será que ele vai deixar? Eu pegar ele, né Pra mostrar Acho que tem um que é fêmea, né Ou macho, né Deve ser Deve ter um macho ou uma fêmea, né Ou dois machos Ou as duas fêmeas, aí Não sei, né Vamos ver aí, né Já chegou os dois aqui, ó É brincadeira um negócio desse Ô filho da beleza Será, pai Se eu pegar ele A mãe vai partir pra cima de mim? Olha, galera, olha Peguei uma aqui, ó Veio o irmão, ó Olha Olha, galera Você quer saber, ó Eita, pô Descobri agora, galera Esse aqui, ó É brincadeira, ó Olha, galera, ó É macho, ó Filho da beleza, rapaz Você é macho, né, rapaz E não vem ninguém, rapaz Acudei ele mais É brincadeira, rapaz Rapaz, você tá desamado mesmo Ninguém vem acudei você mais, rapaz É brincadeira um negócio desse Olha, galera Viga o pestinho, pô Ela põe não é macho, rapaz, ó Solta ele agora, né Solta aí, cegadinho, vai Se mantem, filho da beleza E a gente tá brincando ali, galera, vai Eita, filho da beleza Vamos lá, vai Olha, eles estão brincando aí agora, ó Olha, olha Olha a brincadeira deles aí, ó Esse bicho se diverte, ó E o filhote quer brincar também, ó Eita, meu Deus do céu Como eu ia falando aí, galera Um comentário aí, né Que esse bicho aqui serve praga, né Eu acho que essa pessoa não conhece, né O saguinho de verdade, né Porque esse bicho aqui É dividido demais, rapaz Rapaz, eles caíram na brincadeira aí, né E misturou agora os dois filhotes, né Que eu não separo qual é o filhote agora que eu peguei, né E vou ver aqui, galera Olha, galera, não sei se foi isso aqui que eu peguei, né Ou sei que eu peguei um filhote aqui, rapaz Eu não sei, viu Olha, galera, olha Eita, filho da pô Acho que isso aqui foi o mesmo Porque isso aqui é macho também, olha Isso aqui é macho também, viu Vou soltar esse Vou soltar esse aqui E ver se o outro Olha, galera Rapaz É os dois machos, rapaz É brincadeira Que não tem um casal não, rapaz Olha o irmão, ué O irmão veio olhar, ué É brincadeira, ué É mágico, né, pai É mágico A cara dele aí, ué A cara dele sem vergonha aí, ué Quietinho, ué Ninguém vem acudir aí, você mais, rapaz Só o seu irmão que veio, ué Só o seu irmão que veio, né Olha, galera Os dois é macho, ué Olha a cara dele é desangada, ué Olha A cara dele desangada aí, ué Só que a mãe e o pai Ninguém vem pegar ele mais É brincadeira um negócio desse, ué Solta ele lá Ih Vai ficar fora aí Vem acudir, foi? Ah, você vem acudir Não foi, safadinho, não foi? Eu vou pegar os dois de vez, ó Pra mostrar os dois, ó Olha Vou mostrar os dois, ué Olha Rapaz, tudo ladrão, galera, olha Tudo ladrão, rapaz Como é que pode, né Tudo roubando aqui, galera, olha Eita Filho da beleza Vamos ver se aqui é macho Olha, galera Isso aqui é fêmea, olha Mas nem a lida, não, ué Nem a lida, não Do outro grupo, não, ué Afora, ó Ih Tem esse aqui Tem esse aqui Olha Olha, isso aqui é macho, ué Olha se tremendo todinho o rabo dele, ué Se tá me judiando, né Se tá me judiando, né Eita Filho da beleza Rapaz, e eu pegando assim, né Eu não posso pegar eles assim, né Senão ele vai perder a confiança em mim, né Daqui a pouco ele tá brabo comigo, ó Porque eu tô pegando o rabo dele, se levantando, ó Já peguei os dois filhotas, hein Os dois filhotas, rapaz, é macho, né Eu pensava que era fêmea Não tinha o ladrão uma fêmea, né Mas é os dois machos O irmão do Zaroinho, né Aquele mais novinho, galera Já estive olhando Ela é fêmea, rapaz, é brincadeira Estou chorando aqui pra comer aqui, ó Agora eu vou pegar, galera Essa aqui, ó Olha Essa aqui é veuna Essa aqui, ó Essa aqui é meio escasso, ó Olha Vai, galera, ó Vai, galera, ó É zancada, né Vai, já ganhei com o papai Pegando pelo rabo, galera, ó Eita, filhotas Não faça isso não, né Não faça isso não com o bichinho, né A bichinha aqui é fêmea, galera, ó Ela é fêmea, ó Virar o rabo dela aqui, ó Eita, filhotas Vou soltar você, vem Eita, simbora Olha, galera, de todos aqui, né Eu pego pelo rabo Faço muita coisa aqui, ó Mas ali daqui, ó Olha, se eu pegar aqui A bicha faz a maior zoada aqui, ó É melhor deixar ela quieta, né No canto dela Sossegada, que é melhor Porque se eu pegar aqui A bicha faz a maior zoada aqui, ó Ela não gosta de mim, não Valeu, galera Fica com Deus aí, valeu